Eu gosto de falar que é a cidadania na veia, próximo da população, uma ação idealizada pela nossa primeira-dama, Luciana Saia do Massa, com foco específico na mulher, mas também é para vir o homem, a criança, o idoso, onde a gente tem todos os serviços do governo do estado aqui, mas a gente frisa o banco da mulher, tem também a Fomento Paraná, que está aqui, com linha de crédito específica para mulheres empreendedoras, para mulheres que querem gerar emprego, realizar seu sonho. A gente também tem a agência do trabalhador, aqui com oportunidades de emprego, Copel, Sanepar, Nota Paraná, Coapar, vacinação, a prefeitura dando um apoio grande, e eu, secretário de Estado da Justiça e Cidadania, em missão que o governador Ratinho Júnior nos deu, de estar presente onde o povo precisa. A gente não tem a postura de ficar somente em Curitiba, mas estamos em Foz, estamos no interior, demonstrando, e com isso, que serviços importantes não fiquem só estáticos, mas estão em movimento, atingindo realmente a população que necessita do nosso trabalho.